Boa tarde meu queridos, tudo bem? Olha onde que nós estamos, no município de Bombinhas no bairro Bombas, aqui do lado esquerdo é onde que é a praia, certo? Vamos passear? Vamos fazer um giro, vamos atravessar toda essa avenida aqui e vamos até a praia de Quatro Ilhas. Show! Um domingo, dia 2 de outubro de 2022, um dia lindo, maravilhoso, terminei de fazer uma live agora ali na praia de Bombas né, fiz todinha ela, caminhei por tudo, aí terminou a internet e deu o que deu, agora eu vou fazer uma gravação para você aqui ó, certo? O dia tá lindo, show? Aqui ó, quando você sobe, tem duas pistas, quem desce tem uma, tá vendo ali ó? Aqui tem duas ó. Vamos passear hein, conhecer um pouquinho mais do município de Bombinhas, Santa Catarina, município que fica vizinho aqui de Porto Belo, Itapema, show? Para você vir aqui, você tem que passar por dentro do município de Porto Belo, pode também por dentro de Itapema, quem vem de Balmeão e Camboriú. Hã? Hã? Tô fazendo uma obra aqui à direita ó, Aluga-se aqui gente, é a palavra mágica tá? O que tem essa, o que tem de cartaz desse, Aluga-se, Aluga-se, é impressionante, então você tá bem servido aqui com pousada né, Quiosque, hotel, enfim, é isso aí, você não fica na mão como diz o outro, é só procurar com carinho aí tá gente? Tem que se agendar, tem que se agendar bem antes para garantir a vaga, aquela coisa toda, tem que pagar adiantado, né? Mas tem confiança nessas pessoas aí, tá? Não entro na primeira conversa aí, Certifique realmente se é real, tá? E no meio dessa turma aí tem uns malandro aí, Vamos, uma caminhoneta lá da Argentina aí ó, nos visitando aí ó, O dia hoje deu bonito, deu bonito, Todo lado esquerdo aí, é aquela praia de bombas, tá gente? Depois das, das caixas aí, Mas como eu já fiz um vídeo lá, então tá tudo certo, Não precisa mostrar ali, é só ver aquele outro vídeo lá que eu fiz, Tem bastante informações, tá gente? Ali no vídeo da, da praia de bombas ali, tem bastante informações para vocês ver, de aluguel, Porém né, aqueles aluguel ali, fica tudo em frente do mar, aí é lógico que o preço se torna mais caro, né? O aluguel, as diárias, Ali o aluguel diz que é R$ 49,00 em Natal, Aquele que aluguel viu com ele, né? É Agora nós vamos aqui ó, aqui nessa região, aonde que, que termina, termina o bairro Bombas, e nós vamos agora lá pra, pro Centrão, ó, tem uma travessão aqui ó, né? Tá parecendo um rio que desemboca ali na praia, Aonde que tem a, a... A passarela A passarela do Ribeiro A passarela do Ribeiro Tá, tá? Ó, vamos seguir a esquerda aqui ó, vamos seguir a esquerda ó, a plaquinha diz tudo direitinho ali ó, tá vendo ó, ó lá ó, vamos subir aqui ó, vamos subir o morrinho, morrinho bonitinho, a placa diz lá ó, praia da sepultura, rua Salmão, final da rua, Bombinhas, aqui nós estamos indo pro Centrão do município de Bombinhas, tá vendo? Ó o mar já lá na frente ó, praia central, aqui a gente chama praia central, ali ó, a praia de Bombinhas, nós estamos na primavera né gente, nós estamos na primavera, nós estamos em outubro ainda, então a temporada não começou né gente, logo logo aqui já tá, vai tá bonito aqui ó, Beleza, agora nós estamos aqui na avenida, na avenida Manuel José dos Santos ó, essa bonitona aqui ó, essa avenida aqui se expressa muito aqui no Centrão do município de Bombinhas ó, nós estamos no Centrão do município tá? Essa avenida aqui ó, essa avenida aqui é show, a prefeitura deu um capricho aqui que ficou um espetáculo A placa diz 30 por hora ali tá pessoal, ali ó, 30 por hora, nós estamos numa área urbana, centro né, tem que ir devagar Show, restaurante gente, tem de tudo que é tipo, de gosto, de preço tá gente, é impressionante, é questão de você consultar, ó, aquilo ali é um garçom que tá, Oferecendo ali ó, tá vendo ó, mostra o cardápio e você vai conferir Que horas são lá, duas horas? É 10 para as 2 da tarde agora gente tá, 10 para as 2 da tarde ó Show? Eu vou até o fim da avenida ali tá, que depois nós vamos até a Praia 4 Ilhas, que eu vou te mostrar o caminho aí tá Isso aqui porque nós estamos em outubro gente, no comecinho de outubro ó, mas na temporada isso aqui é uma, é um vovuca de gente linda pra lá e pra cá que é uma coisa impressionante ó, tá? Ó, 4 Ilhas é aqui na direita tá, mas nós vamos até o fim da avenida lá tá, depois nós vamos entrar aqui ó, pra você conhecer toda essa avenida aqui, pra quem não conhece Depois nós vamos entrar aqui ó, tá? Vamos até lá embaixo pra você conhecer toda a avenida, bonitinha Nós vamos fazer um retorno aqui ó, uma pousada ali ó, porque aqui tem um riozinho, tem um riozinho Ó, aqui pra frente se você for vai lá pra Praia da Sepultura, na Vitrila dos Padres tá, eu vou entrar aqui ó Ó, vamos lá, vamos lá Vamos retornar então A esquerda não pode entrar Ó pessoal, entramos aqui ó Entramos aqui no restaurante Sol de Bombinhas Olha só, o restaurante aqui O preço do quilo ali, ó, livre Né, show Olha aí ó, quanta comida boa aí Aqui é o tipo assim, se serve né gente Não é a la carte, é diferente, tá Então aqui ó, tá vendo Franguinho Bolinho Batatinha, camarão Maris de aniole Doce de abóbora E aqui é a pareja, ó Tá Aqui ó, tudo assim Então o preço, tu sabe como é que é o preço ali, né Se você come livre, paga 43,50 Né, e 75, vamos dizer assim, ao quilo Tá Show? Aqui nesse lugar bonito, ó Beleza, então vamos continuar ali, vamos mostrar para quatro ilhas O restaurante aqui tá gente, ó Aqui ó, tá vendo? Vou só te mostrar para ti aqui onde que fica, ó Tá vendo? Aqui ó Show? É só chegar ali, cara, que você come bem, tá? Vamos sair do estacionamento, pessoal, do restaurante No caso, quando tem vaga tá tudo bem, né É porque nós nunca conseguimos pegar a água aqui Hoje Hoje tá bonito Ó, aqui nós vamos entrar, ó, tá vendo? Quatro ilhas, ó Vem pertinho do ano Ó, vamos seguir aqui, ó Rua Salmão Rua Salmão nós entramos aqui, ó Pronto Fica acompanhando aí, para te conhecer todo o caminho Terminamos de almoçar ali, né Gastamos quanto, não é? R$60,00? R$61,00 R$61,00 Tomemos por quilo, né Sobremesa Não tomemos nada, né Não tomemos nada Ó, aqui então Eu vou pegar a esquerda É aqui, não é? É aqui? Não sei Deixa eu ver Ó, entramos aqui, ó Não diz o nome da rua, né Tá vendo? Viu que pertinho? No centrinho, no centro de bombas Quilha de Galhos Quilha de Galhos É o nome da rua, né? Tá Então tá, ó O nome da rua é esse aí, né Quilha de Galhos Show? Olha que bolinho Já estamos na quatro ilhas Aqui no centro de bombas Olha que coisa mais querida Agora, o segredo aqui É achar um estacionamento, tá? Tem que cuidar onde tu estaciona o carro, tá? Vamos lá? Não Ali tem? Tem, né? Então vamos estacionar ali, tá? É lógico que nós estamos nessa primavera A temporada não chegou ainda Aí sim Aí, aí É um sufoco Vamos deixar aqui, gente Olha na sombrinha Tudo bonitinho, tá vendo? Olha a coisa mais querida Pronto Agora eu vou mostrar Pronto Deixamos o carro bonitinho ali Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui no centrão Quatro ilhas Bandeira A praia de Quatro ilhas tem a bandeira azul Isso é um espetáculo Essa bandeira aí Diz tudo que a praia tem alto nível de qualidade Em termos gerais Então esse certificado é dado com toda essa fiscalização que tem aí Não é assim Alguém chegou aí e colocou essa plaquinha Aqui tem uma praça Tá dando um vento forte aí agora O vento tá fresquinho, tá? O vento tá fresquinho Mas não é uma delícia Já vamos olhar pra Tô mostrando pra ti aqui agora Essa região aqui Do centro aqui Pra você ter uma referência Anota aí, ó Tá? Pronto Agora vamos dar uma olhadinha Vamos lá na praia Já vamos lá na praia também Por enquanto eu não vou mostrar aqui, ó Show? Já vamos lá na praia Vamos ficar Mostrar aqui pra ti como é que, ó Vão lá na praia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos caminhar um pouquinho ali na praia Academia, ar livre Olha a restringa aí, gente, ó Tem nobre que ela é, ó Tudo afastado, não tem prédio, né, gente? Tudo afastado aí, ó Por gentileza, se eu quiser ver mais detalhando Da praia de quatro ilhas Eu tenho um video show, cara Que lindo, cara Que coisa mais linda O quatro ilhas porque realmente lá na frente, né Consta quatro ilhas, tá? Por isso que tem o nome de quatro ilhas, essa praia Em frente, lá tem as ilhas No momento eu não tô sabendo que ilhas que são, tá, gente? Um ar geladinho Já estamos na primavera Quatro ilhas, gente Olha que coisa mais linda Que espetáculo Tem alguma coisa? Tem coisa além da cruz Deixa eu ver A cruz De quatro ilhas Aquela cruz que eu mostrei pra vocês ali Fala a seguinte Deixa eu ver aqui Dizem os moradores antigos Que em um ano Durante Durante uma Temporada Ruim De pesca Artesanal da Tainha Dois homens avistaram Uma imponente cruz De madeira Trazida pela correnteza do mar Os pescadores acharam Acharam o movimento tão bonito Que resolveram aquilo De frente para o mar Próximo da área da Restinga Do canto esquerdo da praia Então, tá vendo, gente? Tem um sentido aquilo ali Pra nós hoje é uma cruz Mas na época Foi uma coisa que abençoou eles Tá, gente? Na pesca Que coisa linda, gente Desce Que coisa espetáculo Que delícia Ah, isso que é o sentido da cruz, gente Ó, aquela cruz ali Quando eles acharam aquela cruz Eles tiveram uma grande pesca Né, Natan? Sim Eles tiveram uma ótima pesca Olha só que legal Até então não tava dando peixe, gente Não tava dando peixe E aquela cruz veio Quando eles recolheram a cruz E colocaram ela ali, ó Não deu outra A pesca deu bonita, cara Pegaram toneladas de peixe Isso é muito bom Ó, essa bandeira aí Tá dizendo que tem repuxo Repuxo Ali no mar, tá? Essa é a nossa bombinha, gente Cidade de bombinhas Tem essas praias lindas Né? Dá uma olhada aí Tem várias praias bonitas aí, gente E aí Tem várias Tens hastura Alodê É, o vento tá friozinho, né? Aqui, ó. Que delícia! Ó, tem uns... Descorajoso lá, gente, ó. Tomando banho demais lá, ó. Tá vendo, ó? Tem tucho. Triste. Tem três caras tomando banho de água lá, ó. Hã? Será que tá gelada essa água? Esse demais. Coisa linda, cara. Que visual bonito. Agradável. Ó, mais um lá. Perdido tomando banho de mar lá, ó. É um campo e uma pousada. Aquelas casas coloridas lá, tá vendo? Ó o visor que dá. É. É isso mesmo, né? Como o será de mar. Pá. Bem... Tá tudo. Tartalos. O pessoal ali acampando Fazendo esse rasquinho O pessoal ali acampando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL